Fala pessoal, quinta-feira movimentada e quente no Internacional. Começando por D'Alessandro, que deu uma polêmica entrevista para a Rádio Band e simplesmente detonou um dos dirigentes do Internacional. Também tivemos importantes renovações de contrato nesta quinta-feira e um possível encaminhamento de time para a partida contra o Ceará. Mas antes eu te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E também te convido a apostar na KTO. Tu gosta de fazer aquela fezinha, tu acha que fazendo aquela aposta dá mais graça para a partida? Eu particularmente sou assim, gosto sempre de fazer uma fezinha em quase qualquer coisa. Então se tu gosta de uma aposta, tu tem conhecimento em esportes, cria tua conta na KTO, kto.com. Na hora que tu for criar tua conta, digita o código LENON. LENON. Por que que tu tem que digitar esse código? Tu digitando LENON, criando tua conta com este código, tu ganha 20% no teu primeiro depósito. Como assim, LENON? É simples, se tu deposita 100 reais para começar a apostar, com o código LENON, tu ganha 20 reais extra em apostas grátis. É isso mesmo, barbadinha, só usar o código LENON. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre D'Alessandro. D'Alessandro concedeu uma entrevista à Rádio Band na tarde desta quinta-feira e falou sobre diversos tópicos. Falou sobre Rodrigo Dourado, que acha que a torcida pegou muito pesado e marcou o Dourado, assim como acabou pegando pesado com o Estevão em sua estreia. Lembrando que o Estevão foi vaiado com 15 minutos na sua estreia. Mas hoje está de bem com a torcida, a torcida está de bem com ele, está tudo ok. D'Alessandro também falou das lideranças do elenco, citou Tyson e Edenilson como lideranças do elenco colorado e disse que mercado tem todo o potencial para ser uma liderança do elenco do Internacional. Mas além disso, o que realmente chamou atenção foi uma declaração que ele deu em relação a Dani Dubin. Dani Dubin, para quem não sabe, é vice-presidente eleito do Internacional, ou seja, atual dirigente do Inter. E D'Alessandro simplesmente detonou Dani Dubin. Vamos ouvir. Vou falar uma coisa, eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu vi uma foto agora no Chile, o Figueroa com o presidente e um diretor. Esse é o problema nosso, sabe? O cara que falava mal do clube, que falava mal dos atletas, que detonava os atletas na internet, que mudou mil vezes, mudou mil vezes o nome para se esconder, ele tira foto com um dos maiores ídolos do nosso clube. Ele tira foto com o Figueroa. Ele não tem nem que ter a chance de tirar foto com o Figueroa. Então, essas coisas... Foi o Dubin? Essas coisas... Foi. Ele não vai dizer, mas foi. Essas coisas precisam mudar. Eu vi a foto também. Eu fui detonado durante oito anos por ele. O Dani Dubin? Sim. E não tem problema em falar. Eu fui detonado por ele durante oito anos pela internet. Na internet. E ele mudando de nome, trocando nome, essas coisas. Eu me faço, mas não sou idiota. Eu me faço. Eu faço o que eu não ouço. Mas se eu ouço, leio. Entendeu? E isso... Eu... Doe. Sabe? Doe. Palavras fortes, palavras pesadas do nosso ex-capitão, eterno ídolo do Internacional, em relação dos dirigentes do clube. E, sinceramente, eu torço muito que D'Alessandro, agora aposentado, sem aquele compromisso de jogador, comece realmente a soltar o verbo. Afinal, quando ele saiu do Inter, lá em 2016, depois acabou voltando para disputar a Série B, D'Alessandro disse que revelaria tudo de errado o que estava acontecendo no clube naquele momento. E até hoje não revelou. D'Alessandro até hoje não falou abertamente sobre isso. Torço que agora, sem o peso de um profissionalismo, sem o peso de um jogador profissional de futebol, D'Alessandro comece a falar tudo o que viu de errado no Internacional, em sua longa trajetória por aqui. Ninguém melhor do que D'Alessandro para mostrar para a torcida as porcarias que ocorrem fora de campo no clube e que ocorreram fora de campo no clube. Se tem alguém que tem experiência e moral para falar com a torcida, é D'Alessandro e torço que, aos poucos, ele comece a revelar. Também nesta quinta-feira, o Inter anunciou duas importantes renovações de contrato. A primeira delas, do zagueiro Vitão. Vitão, o contrato acabava hoje, o contrato de empréstimo, renovou até junho do próximo ano. Ou seja, mais um ano de empréstimo de Vitão no Internacional. E outro importante contrato que o Inter renovou foi com o lateral Taualara. Taualara que havia um temor muito grande de que não renovasse. Por quê? Porque ele não recebe oportunidades. Taualara até agora jogou uma partida somente com a camisa do Internacional. A tendência era que o atleta procurasse um novo clube para que ele pudesse ter uma rodagem, para que ele pudesse ter oportunidades. Mas acabou renovando seu contrato até dezembro de 2025. Renovação importantíssima. Ao meu ver, Taualara tem todo o potencial para ser melhor do que qualquer um na posição hoje no Internacional. E nisso eu me refiro a René, Moisés e PV. PV que, aliás, parece que está arquivado. Nunca mais recebeu oportunidade. Então é bom demais que Taualara tenha renovado. O Inter precisa valorizar os seus jovens. Taualara é um dos principais destaques das categorias de base do Internacional. Dezembro de 2025, o novo contrato, então, do jovem lateral colorado. E também nesta quinta-feira surgiu a informação, e que nós já esperávamos, de que o Internacional deve poupar diversos jogadores na partida contra o Ceará neste final de semana fora de casa. O motivo é óbvio. Na terça-feira o Inter tem uma importante missão, importante, árdua, extremamente difícil missão, no estádio Beira-Rio, de reverter a vantagem conquistada pelo Colo-Colo na primeira partida das oitavos da Sul-Americana. Com isso, o Inter deve poupar alguns de seus principais atletas, como, por exemplo, Edenilson. A grande novidade do time deve ser Tyson, que deve jogar para pegar ritmo e estar à disposição na partida na terça-feira. O Internacional também trabalha os retornos de bustos. O bustos que teve uma lesão leve e pode voltar agora na partida de terça-feira contra o Colo-Colo. E também Depena. O caso do Depena é um pouco mais complicado, mas o Inter espera contar com o jogador para terça-feira. Se todos eles jogarem, o Internacional somente terá o desfalque de Wanderson. O resto é o time que vem tendo sucesso com o Mano Menezes, que teve uma sequência de partidas sem perder. Como eu disse no vídeo passado, eu sei que a missão é difícil, eu sei que a missão é extremamente árdua, mas eu acredito que o Internacional irá reverter diante de sua torcida no estádio Beira-Rio. Lembrando, sócios não pagam ingresso para essa partida. Então aproveita a oportunidade e comparece no jogo. Se tu não for sócio, 40 pilhinhas entrada para acompanhar essa partida decisiva contra o Colo-Colo na terça-feira. Eu sei que o torcedor colorado deve ficar com a cabeça no Brasileirão, afinal, temos partida no final de semana, mas é impossível já não estar pensando lá na decisão da Copa Sul-Americana na terça-feira, afinal, é o grande foco do Internacional desde o início da temporada e, convenhamos, é a grande oportunidade de entregar um título. O brasileiro, a gente pode ter o sonho, mas é extremamente difícil, afinal, nós temos, num longo prazo, times com elencos maiores e que tendem a conseguir segurar mais a barra de um campeonato tão longo. Enfim, por hoje é só, pessoal. Agradeço a audiência de cada um de vocês e, novamente, convido, se tu gostou do vídeo, não era inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!